Haja superação, viu? Antes das 7 da manhã do domingo chuvoso, centenas de pessoas posicionadas para correr, superar 5 quilômetros correndo. Os primeiros a largar e foram as pessoas com deficiência. E tinha torcida, viu? 5 minutos depois, o restante da turma saiu. Hora de marcar o relógio e tentar fazer o melhor tempo correndo. Ao todo, foram 700 inscritos. Homens, mulheres, tanto atletas profissionais quanto aqueles que amam o esporte e queriam participar. 15 minutos depois, já apontou o primeiro colocado. Passou pelo corredor da medalha, venceu a prova. É, ventando bastante aí, todos os dias, logo após o trabalho. Agradecer a Deus aí pela oportunidade de estar conseguindo completar a prova. Agradecer aos organizadores aí, LM Esporte, que está incentivando os atletas aí. Foi difícil? Foi difícil. Corri aqui em Valadares aqui. Uma frutinha para ajudar a recuperar a disposição, banana, maçã e muita água. E falando em água, choveu o tempo todo, viu? E você acha que os corredores acharam ruim? A chuva não atrapalhou, não? Não, é. Por Valadares ser quente, a chuva foi até bom, que deu uma refrescada desde ontem e hoje deu para poder desenvolver melhor a corrida aí. Foi muito bom. Da turma das mulheres, ela, a promessa do atletismo valadarense, que já venceu outras provas, a Helena, fez o melhor tempo entre elas e pegou o primeiro lugar no pódio. Eu sou muito grata a Deus, eu sempre falo isso, porque sem Deus a gente não tem força, né? Ele que nos dá saúde para treinar, para competir. Eu sou... o percurso foi bom, a chuva ajudou. E é isso, só agradecer a todos que me ajudam, que me apoiam, que acreditam em mim. E só agradecer a Deus por tudo, em primeiro lugar. A turma do PCD não demorou a cruzar a linha de chegada. A mamãe do Douglas participou com o filho e disse que prioriza a saúde na vida dele. É muito importante para cuidar da saúde e também incentivar as outras pessoas a virem participar. Ele já faz atividade física ou não? Faz, sim. Desde pequeno que ele faz na PAE, participa de natação, caminhada. E dessa caminhada que o Erisson está participando agora, é a primeira vez que eu participo junto com ele. A corrida deste ano veio marcar o retorno da corrida do Hospital Bom Samaritano. A última foi em 2018, era feita de dois em dois anos. Última em 2018, dois anos depois, pandemia, que atrapalhou e acabou adiando este evento. E agora é um retorno desta atividade que mobilizou tanta gente e que é tão importante para a saúde, principalmente por conta da causa desta corrida. contra o câncer de mama, contra o câncer de próstata. São duas causas, outubro rosa e novembro azul, que estão muito bem divulgadas neste momento. São os meses que as pessoas, a classe médica, a comunidade, de forma geral, escolhe para poder divulgar que é importante a conscientização. Outubro rosa e novembro azul. O superintendente do hospital, organizador da corrida, deu o exemplo. Não basta só organizar a corrida. Com o advento da pandemia, teve essa paralisação de mais ou menos dois anos. Então em 2018 a gente realizou a segunda corrida contra o câncer. E agora a gente voltando com toda essa estrutura voltada para o câncer de mama, que é em outubro rosa, e o novembro azul, que é o câncer de próstata. É para competir? Sim. É para incentivar o esporte? Também. Mas aqui o principal objetivo é mostrar que o câncer de mama e o de próstata devem ser lembrados por conta da prevenção. Com certeza, a questão da saúde hoje, o sedentarismo, tirar as pessoas desse sedentarismo comum da gente, do dia a dia, trazer as pessoas para se movimentar, para colaborar, igual teve aqui também o pessoal da APAI, um evento importante social e também cultural, trazer essa corrida para que ela entre no calendário municipal das corridas anuais de governador Valadares.